Os tradicionais desfiles da nossa festa alemã aqui de Blumenau vão voltar agora em outubro, com a chegada da nossa 37ª Oktoberfest, com data marcada já agora para o dia 3 de setembro. Muitos grupos já estão... 3 de setembro? Será que é isso mesmo? Já estão se organizando, reformando os carros, se preparando para voltar à Rua 15 de novembro. Acredito que seja dia 5 de outubro, começa a Oktoberfest. Mas enfim, estão se preparando para voltar aí a nossa Oktoberfest. Vamos trazer a reportagem aqui sobre os preparativos para a gente voltar a ver essa maravilha aqui na Rua 15 de novembro. Balança aí para mim, vai lá. Os desfiles da Oktoberfest são uma extensão da maior festa germânica das Américas para os quatro cantos de Blumenau. Segundo a organização, mais de 3 mil pessoas desfilam com seus trajes típicos e muita criatividade. Criatividade essa que fez o Daniel e alguns amigos criarem o Toy Falls Gigan, o carro do Violino do Diabo. Curioso, não é mesmo? Violino do Diabo, na tradição, cada tocador constrói o seu instrumento e era tocado nas festas de antigamente, acredite-se, para espantar os maus espíritos. No Toy Falls Gigan, cerca de 50 pessoas irão desfilar em 2022, ano em que tudo será uma experiência única para todos, já que o primeiro desfile do grupo foi em 2019 e depois o sonho de voltar à Rua 15 de novembro foi adiado por conta da pandemia. Então a expectativa hoje nossa é como se fosse a primeira vez, o primeiro ano de desfilar. Então a gente tem preparado o carro, tem feito algumas mudanças nele para apresentar algo novo também, novamente nos desfiles da Rua 15 da Oktoberfest. Já em Gaspar, uma outra turma tem apostado em um carro alegórico um pouco diferente. No lugar de distribuir o chope, o caldo de cana é a bebida da vez. O Zuckerhul Softwagen pertence à família Schmidt, um sobrenome tradicional e famoso no ramo de cachaças em Santa Catarina. A ideia de começar a desfilar nasceu com o seu Alberto, que por muitos anos se encantou com a beleza do desfile da Oktoberfest e não via a hora de também poder participar. Eu fazia as entregas em Blumenau, quando eu vinha de Blumenau eu parava lá no galpão onde eu estava preparando a carroça do desfile e ia lá eu ia copiando, ia dando uma olhada e tirando a instrução como eu ia fazer a minha. E daí era uma carroça simples, eu fiz um carretão grande, largo, maior, né, como devia. Daí eu fiz uma carroça grande e eu e meus filhos fizemos e aprontamos. Só levei no dia do desfile, fez não, botar defeito. Quando cheguei lá, eles agradeceram que ficou muito linda a nossa carroça. Para a família o desfile é um momento especial, já que com a própria cana que é plantada e utilizada na maioria das vezes para a destilação, é possível então preparar o caldo para os folhões reunidos. Todos os anos o pessoal distribui cerca de 4 mil copos de caldo de cana, até parecidos como este. O interessante é que a bebida é feita na hora mesmo, utilizando este equipamento aqui, que moe a cana de açúcar e também refrigera o líquido, o que deixa o desfile muito mais atrativo para todos os públicos, incluindo a criançada. Para agregar, não só o fulião que gosta de tomar um chope, mas tem as crianças, tem os idosos, que gostam de tomar um caldo de cana, até muitas pessoas que não tomam bebida alcoólica. Então a gente faz esse complemento, levando um caldo de cana para esses turistas. E olha que o caldo de cana é uma delícia mesmo. Motivo que fez a família até invasar o produto e vender para muitas cidades da região. Quem está presente no desfile consegue aproveitar tudo isso, seja brindando um caldo de cana, um copo de chope ou até uma cachaça. Afinal, os alemães também são fãs de uma schnapps. O alemão vive da cachaça e a cachaça é muito boa, o alemão gosta muito da cachaça. E o traguinho da cachaça faz muito bem para a saúde. Meu pai sempre tomava uma quando era frio para esquentar e quando era quente para refrescar. E antes do almoço, sempre para abrir apetite, dizia sempre.